Preste atenção nessa história, quatro pessoas foram baleadas em um bar no Jardim Verão em Salandir. Duas foram encaminhadas ao hospital em estado grave, vamos ver. Apenas um era para ser o alvo, mas outros três acabaram sendo atingidos pelos disparos. Em frente ao bar, onde houve a tentativa de homicídio, curiosos se aglomeravam à espera da polícia. Ambulâncias do SAMU foram chamadas para prestar atendimento às vítimas. Duas delas correm o risco de morrer. Os dois que nós trouxemos aqui vão receber o ferimento em abdômen, está bem distendido, provavelmente vai ter que ser operado logo. E o mais grave é ele receber o tiro em tórax, está bem espineio, com bastante falta de ar, provavelmente vai ser operado imediatamente aqui no hospital metropolitano. A polícia investiga o crime e acredita que pode ter ligação com o tráfico de drogas. Pelo menos 30 cápsulas deflagradas foram recolhidas pela polícia. Várias cápsulas aí de arma de fogo tipo pistola, as quais serão aí dadas o devido encaminhamento. As informações colhidas no local dão conta que dessas quatro pessoas, apenas uma seria o alvo dessa tentativa de homicídio. No entanto, o autor acabou então disparando diversos disparos e atingindo algumas pessoas no local ali, que aparentemente eram inocentes da situação. Que coisa mais absurda. Se a intenção era matar dois dos caras que lá estavam, eles simplesmente deram mais de 30 tiros lá para tudo quanto é lado. Falou assim, numa dessa aí nós acertamos dois. Mas e quem estava lá e não tinha nada a ver com o caso? Aí você vai falar então, não era para estar lá. É a pessoa que está no local errado, na hora errada, entendeu? E leva tiro de graça. Aí congestiona os prontos atendimentos, o SAMU e assim por diante. O bombeiro, que era para estar atendendo uma senhorinha lá que está passando mal, um infarto, não sei o que. Tem que ir lá atender a ocorrência policial, que é um direito também do cara, né? De receber os primeiros socorros e encaminhamento. A polícia chega, mais de 30 tiros. O Jardim Verão, para quem não sabe, para se localizar bem, Quando você sai de Salandir, vai para Maria Alva, fica do lado direito, atrás daqueles motéis que tem ali. Ali é o Jardim Verão. Foi aí que aconteceu essa cena de filme de bang bang lá. Todo mundo lá no boteco, batendo papo, passam os malucos lá dando tiro, mais de 30 tiros. Entendeu? E o objetivo era acertar só dois que estavam lá. Mas daí todo mundo que estava lá também entrou na dança. Impressionante, né gente? O que é isso? Quanta violência no fim de semana.